Um grande samurai foi em busca de um monge, em busca de mais conhecimento. Ao encontrá-lo, foi logo pedindo, mestre, por favor, fale-me sobre o céu e o inferno. O mestre olhou para ele com muito desprezo e respondeu, ensinar você, um samurai imundo como você, você fede, a sua espada está enferrujada, você está sujo. Você é uma vergonha para toda a casta de samurais, não vou ensinar nada a você. Naquele momento, o samurai enfureceu-se, sua face ficou vermelha e seu corpo estremeceu de ódio. Naquele momento, ele puxou a espada e no momento de decapitar o mestre, o mestre respondeu, isto é o inferno. Naquele momento, o samurai, surpreso, compreendeu que aquilo era uma lição. Muito grato, baixou a sua espada e com o coração cheio de gratidão, agradeceu ao mestre. E o mestre disse, isto é o céu. Meus queridos amigos, essa breve história nos faz refletir sobre céu e inferno. São estados mentais. Você pode estar no melhor lugar e vivendo o pior inferno dentro de você. E você pode estar em meio ao caos, mas ter o céu e a ordem dentro de você. Céu e inferno são estados de espírito que devem ser cultivados por você. Você é responsável se você cria céu ou se você cria inferno dentro de você. É preciso alimentar esses estados. E a gente faz isso através dos pensamentos que nós criamos, através das conversas que nós temos, através dos sentimentos que nós criamos a partir dos pensamentos. E é assim que nós construímos céu e inferno na nossa vida. E quem cria muito inferno, faz inferno na vida do outro. E que tem um céu dentro de si, espalha o céu na vida das outras pessoas. Vamos fazer uma sociedade melhor? Criemos então esse céu e distribuímos esse amor para todo mundo. Beijo, eu sou a América Mia, psicóloga e palestrante. E eu quero, junto com você, poder distribuir esse amor para a nossa sociedade. Até a próxima!